O Gips Lab é um centro de inovação da DM Card na busca incessante de simplificar o acesso aos serviços financeiros. O evento marca um momento muito importante para a DM Card, que é o lançamento do Gips Lab, e mostrar que a DM de fato mudou. Não só a estrutura fisicamente, mas também no modo de pensar, no que está por vir, no momento que estamos, de inovação, transformação. Então, eu acho que o evento está super casando com a proposta do laboratório e com o momento atual da DM Card. Eu acredito que tudo que a DM Card faz é com o objetivo de inovar não só aqui dentro, mas para os clientes. Então, melhorando a qualidade no trabalho dos funcionários, o resultado final lá fora vai ser com certeza brilhante. O DM Card tem construído uma história muito bonita, né? E o Lab, ele está marcando essa história. E assim, a gente tendo um foco em tecnologia, então assim, poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu com os outros é muito legal. É muito legal. E isso nos faz ter vontade de querer mais. De querer mais e poder contribuir mais. Eu acho que a nossa área, ela fala muito sobre o sentimento que o cliente sente sobre a empresa. A padronização desse sentimento é extremamente importante para que a DM Card, ela tenha um DNA fora daqui. E a gente poder trabalhar nisso, na construção desse DNA, é muito importante para a gente. A gente quer difundir esse pensamento dentro da empresa, para que as pessoas fora da empresa tenham esse sentimento também. Eu gostei muito de trabalhar na DM. Muito feliz, porque ontem a DM me convidou para estar aqui. Agora, trabalhar na DM, muito bom, está crescendo a DM. As pessoas no trabalho, muito inteligente, muito inteligente. Bom, eu acho que o evento foi incrível, a oportunidade para a gente, enquanto colaborador, ter esse momento. Eu acho que conhecer outros projetos, linkados à inovação e do que está acontecendo, do que a DM espera. Eu acho que é um momento de troca também, então a gente acaba vendo pessoas de outra área, podendo ter esse network, então foi bem bacana.